No vídeo de hoje eu trouxe essa ideia incrível pra vocês Foto imã em formato de polaroid Tenho certeza que será o maior sucesso em sua festa como lembrancinha Ou pra vender muito nesse final de ano No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essas foto imã Em formato de polaroid que tá super em alta, super moderno Pra você fazer mesmo para suas festas Pode fazer pra fazer do seu filho, da sua filha, casamento, o que você preferir Ou até pra vender e tirar uma graninha extra Já que é muito fácil de fazer e não precisa ter nenhum equipamento especial Essa é a melhor parte Basta ter o computador pra fazer as artes, o celular, a impressora pra imprimir ou imprimir em uma gráfica E a manta imaltada, que é super fácil de conseguir no mercado livre também Vamos aqui ó, então abrir o nosso canva, canva.com E a primeira coisa que vamos fazer vai ser criar um designer aqui ó E a gente vai pegar um tamanho personalizado Que será 90 por 100 milímetros, 9 por 10 centímetros Aqui ó, esse será a nossa, o tamanho da nossa polaroid tá Aqui a gente vai colocar uma foto, aqui vamos colocar uma frase E vamos fazer 6 unidades Esse é o tamanho bem certinho pra poder fazer 6 em uma folha, ok? Vamos vir aqui ó, em elementos E pegar a parte de quadros Aqui embaixo tem ó, a parte de quadros Que é pra colocar fotos, tá? Vamos vir aqui ó, em ver tudo Vamos pegar esse primeiro aqui Vamos ver aqui, diminuir o tamanho dele Vai ficar bem centralizadinho aqui Vamos ver se consigo diminuir um pouquinho mais E isso aí Vou aumentar um pouquinho Pra ficar o abordo um pouquinho menor Um pouquinho mais E isso, pra mim esse tamanho ficou legal E vou criar 6 assim, tá? Vou vir agora aqui ó, em upload E vou carregar as minhas fotos Vou pegar essas fotos aqui Agora eu vou botar uma frasezinha, uma palavrinha embaixo, tá? Essa daqui eu vou colocar família Vou vir aqui em textos Vou escolher uma fonte assim, mais manuscrito, né? Isso Vou colocar um detalhezinho aqui do ladinho Elementos Coração Pegar esse daqui bem simétrico Diminuir pequenininho Trazer pra cá E vou colocar ele em preto Pra combinar Copiar ele, colar E trazer pra cá Um de cada lado Agora eu vou salvar todas elas E aqui em compartilhar Baixar em alta qualidade Baixar Aqui eu tenho o programa da Silhouette Studio de aberto Mas lembrando que pra isso você pode usar qualquer programa Pode usar até o Word Pode usar o Party Pode usar o Core Ou o Photoshop O que quiser Porque é só um guia pra gente poder organizar as fotos, tá? Então pode fazer no programa que você se sentir mais à vontade de fazer Aqui eu tenho uma folha na horizontal E aqui É, horizontal E aqui eu vou organizar as fotos, tá bom? Vou pegar aqui um quadrado E fazer um quadrado Um retângulo De 90 por 100 Que é o tamanho que a gente precisa E aqui eu vou colocar nessas fotinhos Serão 6 em uma folha Aqui E aqui Vou vir aqui E vou começar a puxar elas pra cá Aqui, ó Vou pegar Vou agrupar todas elas E centralizar na página Pra poder imprimir Vou botar aqui, ó Uma linha bem fininha Pra eu conseguir ver a marcaçãozinha Na hora de cortar E tá pronto As minhas 6 fotos Polaroid Pra colocar na nossa manta magnética Agora eu vou lá imprimir rapidinho E já volto aqui com todo o material Pra gente poder fazer os nossos fotoímãs Lembrando que eu vou imprimir em papel adesivo 115 gramas fotográfico gloss Porém Não precisa ser adesivo Pode ser qualquer tipo de papel fotográfico Tamanho A4 A minha folha, ó Impressa e laminada Bah, Marcieli Precisa laminar? Não Não precisa laminar Porém, eu lamino Porque a laminação Do fotoímã Ele agrega valor ao produto Eu laminando Além de Aumentar a durabilidade Eu evito que desbote E também facilita a limpeza Então O custo da laminação É muito baixa E se compensa sim Se você tem uma laminadora Laminar Pra poder vender esse produto Super compensa Aqui uma folha Com seis fotinhos E aqui também tem A minha manta magnética Eu compro assim Em pacote com Com dez folhas Na verdade O nome é Manta imaltada E ela já é adesiva Por isso O papel não precisa ser adesivo Mas como eu só tenho esse Que eu uso pras capas Então é esse aqui Que eu imprimi As minhas fotos Ok Agora eu vou pegar aqui E vou começar a Colar e cortar Pra poder Finalizar o nosso produto A gente retira o liner E pode Que é um adesivo Ele cola E como aqui Também é adesivo Eu vou tirar daqui Também Pra poder Reforçar mais ainda O nosso produto E vou vir aqui Colar bem retinho Em cima Vou pegar uma espátula Pra poder auxiliar Nesse trabalho E agora Fazer os cortes Nas linhas Corretamente Gente Quando eu falo pra vocês Que eu descomplico A papelaria Descomplico O modo de fazer as coisas Vocês nem dão bola Pra mim Vocês viram aqui Como foi fácil E rápido De fazer Em menos de meia hora Eu fiz Seis foto-ímãs Em formato Polaroid Pra poder decorar A minha geladeira E sim Eu vou fazer também Pra vender Nesse Natal Ou em lembrancinha De aniversário Agora eu sei Que vocês vão me perguntar Ah, Marcelle Quanto você gastou? Ah, Marcelle Por quanto você vai vender? Então eu vou aproveitar E já vou responder Aqui pra vocês, tá? Pra fazer os seis Foto-ímãs Eu gastei Uma folha de papel Adesivo fotográfico Impresso Que eu calculo Como um real E eu gastei também Uma folha de manta Imaltada Que custa Em torno de Quatro e cinquenta Então aqui Deu um custo De cinco e cinquenta Mais o B.O.P.P. Fechamos em seis Coloco mais um real Em cima De luz Pelo computador Pela impressora Pela laminadora Então no total Do meu gasto Foi sete reais Pra poder Fazer isso aqui E eu posso vender Não sei por quanto Eu vou vender ainda Mas eu posso vender Um kitzinho Com seis assim Tranquilamente Entre quinze A vinte e cinco reais Opa, tá virada Assim Vira como ficaram lindas E são fáceis de fazer O último pedidinho aqui Pra Marcelle Pra poder me ajudar Muito Porque ó Gravar vídeo Pro YouTube Requer tempo Viu Então Valoriza a Marcelle Aqui Curte Se inscreva E compartilha Muito E comenta aqui embaixo Coisas de Marce Pra mim saber Que você ficou Até o final Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto